Música Cristo volta brevemente para aqui no mundo até Em lugar de sofrimento, majestade e com poder Ele volta e a sua glória brilha a refugir de luz Nesse dia tão querido dos remédios de Jesus Cristo volta, Cristo volta para o povo se abostar Cristo volta triunfante para a culpa da reina Cristo volta, Cristo volta nosso magro salvador A guerra nos rejuvena sobre todo esse Senhor Cristo volta nem mais penas, nem mais fruto, nem mais dor Nem mais honra de pecado, nem mais honra de vigor Ele volta para a glória e a sua igreja conduzir Para dela então, por símbolo celestial, por fim Cristo volta, Cristo volta para o povo se abostar Cristo volta triunfante para a culpa da reina Cristo volta, Cristo volta nosso magro salvador A guerra nos rejuvena sobre todo esse Senhor Cristo volta não sabemos em que dia tem de ser Mas estamos confiados que seu rosto iremos ver A palavra salta firma e não poderá falhar E por isso esperaremos a Jesus aqui voltar Cristo volta, Cristo volta para o povo se abostar Cristo volta triunfante para a culpa da reina Cristo volta, Cristo volta nosso magro salvador A guerra nos rejuvena sobre todo esse Senhor A guerra nos rejuvena sobre todo o povo se aboste A guerra nos rejuvena sobre todo o povo se aboste A guerra nos rejuvena sobre todo o povo se aboste A guerra nos rejuvena sobre todo o povo se aboste A guerra nos rejuvena sobre todo o povo se aboste A guerra nos rejuvena sobre todo o povo se aboste